Fala galera, beleza? Mais uma vez Douglas Villela Tô aqui pra apresentar pra vocês mais um instrumento captado com os captadores de Villela Hoje a gente tem a honra de ter aqui um banjo Rogério Santos Em Jacarandá E foi feita a instalação da captação simples de Villela Vamos lá, primeiro som acústico, depois vou ligar ele Vamos ligar aqui ó, captação simples de Villela Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá